Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje, continuando com a nossa série de componentes clássicos, vamos falar do TIC 106. Trata-se de um SCR extremamente utilizado em várias aplicações, um componente muito versátil e vale a pena a gente dar um crédito pra ele como um dos mais famosos SCRs do mercado, ok? Bom, o TIC 106, como eu já falei, é um dos mais conhecidos tiristores ou SCRs usados em controle de potência. Eles foram, os SCRs basicamente, são dispositivos de chaveamento, são retificadores controlados, porque além de ele ter um catodo e um anodo, ele tem um gate que controla essa condução desse dispositivo semicondutor, eles foram inventados pela General Electric na década de cinquenta, os SCRs como um todo, né? E naquela época, eles revolucionaram aí o controle de potência industrial, porque antes de ter os SCRs, o sistema de controle de potência, eles dependiam de válvulas ou até mesmo de relés, que eram, obviamente, menos eficientes e mais suscetíveis a falhas, principalmente relés, né? E válvulas também, obviamente, pelo desgaste. O TIC 106, já muito depois desse, dessa invenção dos SCRs na década de cinquenta, ele veio e já introduzido pela Texas Instruments na década de setenta, ou seja, mais ou menos vinte, vinte e poucos anos depois e ele se tornou ali muito utilizado pelo custo dele, pela versatilidade dele, um controle de potência de média tensão, né? O princípio do funcionamento do SCR, ele foi fundamental na na ocasião do desenvolvimento para ter os primeiros, por exemplo, sistemas de inversores industriais e controle de potência em trens elétricos. Os SCRs de altíssima potência atuavam muito naquele segmento. Diferente dos transistores e dos MOSFETs, o SCR, ele fica ligado permanentemente após o pulso de acionamento, ou seja, quando eu coloco um pulso aqui no gate, ele conduz e mesmo que eu não tenha mais o pulso, ele continua conduzindo, isso é uma característica muito interessante para uma série de aplicações de achaveamento e ele só desliga ou se ele só abre aqui quando a corrente de carga cai abaixo de um determinado valor, ou seja, ou quando eu desconecto a carga, aí ele abre e aí só volta com o próximo pulso, mas enquanto ele tiver conectado e a carga conduzindo, depois do pulso inicial, ele não precisa mais de nada no gate pra continuar funcionando. O TIC cento seis foi muito utilizado em em dimmers antigos, hoje o dimmer usa mais o TRIAC, porque o problema de trabalhar com AC, aqui eu coloquei ele é um retificador em meia onda, então você vai perder metade da potência usando um chaveamento de AC com SR. O ideal é você chavear a corrente contínua com ele. Dá pra chavear alternada? Dá, mas tem essa perda porque ele só vai trabalhar com um semiciclo, ele vai fazer retificação em meia onda. Tem alternativas de fazer isso com dois e seis e tudo mais, mas na prática com um só você vai ter essa questão, então hoje em dia usa-se o TRIAC que ele faz condução nos dois sentidos, né? Eh outros circuitos também, por exemplo, reguladores pra de potência de motores como ventiladores e tudo mais e vários outros, várias outras aplicações como controle de temperatura em ferro de solda, em aquecedor eléctrico, acionamento de solenoide, acionamento de válvula eletromagnética, chaves estáticas, relé de estado sólido, muito relé de estado sólido, já usou ou ainda usa SR, alguns circuitos de proteção contra surtos e sobre corrente, conversor ACDC, retificador controlado, fonte chaveada industrial pra controle de corrente, tudo isso aí utiliza ou já utilizou em projetos o SR em geral e muitas vezes o TIC-106 conforme a potência que era utilizada, né? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay que fornece as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem uma série de serviços, entre eles o serviço de extensio pra SMD. Você já tentou montar placas de SMD em várias quantidades com certo volume? A melhor coisa é ter uma placa de extensio. Essa placa é feita a partir dos arquivos Gerber que você manda com desenho, layout da placa e é gerado esta pequena plaquinha aqui que você pode cotar com variações de tamanho e uma série de outras características e receber um stencil que vai servir pra você fazer dezenas e até centenas de placas com qualidade e rapidez. Ok, pessoal? Então, vale a pena dar uma checada aí, voltando para o nosso vídeo. Bom, com relação ao componente em si, em relação às características elétricas, ele é um componente semicondutor com quatro camadas, PN, PN, aqui na entrada da primeira camada P, você tem o anodo, na saída N, você tem o catodo e numa das, no próximo P aqui, você tem o gate, que é o a porta de entrada pro pulso de disparo do SCR. O TIC-106 utiliza o encapsulamento TO-220, que é esse aqui, um dos mais conhecidos aí e mais utilizados, ou seja, possibilitando a utilização de um dissipador de calor, conforme a potência que você trabalhe. A pinagem dele olhando de frente é catodo, geralmente em SR, a gente não usa C, muita gente na literatura técnica utiliza a letra K pra indicar catodo em SCRs. A, anodo, G, o gate, nessa ordem, catodo, anodo e gate, olhando o componente de frente, ok? Essa é a pinagem dele. Com relação a características elétricas, corrente máxima de cinco amperes, corrente nominal de trabalho, tá? Ele tem uma corrente de surto muito maior, ele aguenta vários picos de corrente mais elevada que cinco amperes, mas a corrente de trabalho normal cinco amperes. Tensão variando de cem a oitocentos volts, conforme o sufixo, porque você tem o TIC-106A, B, C, D, E, M, S, N. Eu coloquei aqui embaixo na tabelinha. O TIC-106A, por exemplo, é cem volts. O B, duzentos, C, trezentos, D, quatrocentos, o E, quinhentos, M, seiscentos, S, setecentos e N, oitocentos volts. Eh esse N aqui é bem raro, nunca vi um de oitocentos volts. Os mais comuns era o C e o D, muito utilizados aí, até porque atendem bem aí pra trabalhar em redes tanto de cento e vinte e sete quanto duzentos e vinte volts, caso você trabalhe com corrente alternada. Corrente contínua em alta tensão, ele pode chegar até oitocentos volts aqui, OK? Eh a corrente de gate disparo dele seiscenta microamperes, ou seja, ele é bem sensível. Existem eh eh mais sensíveis do que o TIC-106, tá? Mas esse daqui ele já é bastante sensível, numa corrente bem baixa você consegue disparar o gate dele. A corrente de a corrente de é aquela corrente que eh mínima pra manter a carga funcionando entre cinco e oito miliamperes, tá? Uma corrente menor que essa, ele pode abrir, ou seja, não pode ser uma corrente muito baixa da carga aqui, mas cinco miliamperes é uma corrente relativamente baixa. A tensão média de disparo do gate entre um volt e meio e dois e meio volts você já consegue disparar desde que tem aquela corrente lá de sessenta microamperes. Essas são as características típicas do TIC-106, OK? Bom, vamos ver como testar o TIC-106 aqui com o multímetro. É possível testar com multímetro? É. Existe um detalhe importante. Se você tem um multímetro com escala, multímetro digital, por exemplo, com escala eh de diodo com a tensão muito baixa, pode ser que você não consiga testar alguns tipos de tiristores, como por exemplo, o TIC-106 pode testar uns e não testar outros a depender dessa tensão aqui de gate, tá? Eh com determinadas tensões um pouquinho mais altas você já consegue testar. Eu vou utilizar aqui o de bancada e nós vamos mostrar como funciona o teste. Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá ali o meu multímetro de bancada na escala de diodo. Bom, tá aqui o meu TIC-106 com a mesma pinagem, catodo, anodo e gate. Eu vou pegar minha ponta preta e colocar no catodo, OK? E a vermelha no anodo, ele não deve conduzir, observa lá, não conduz, OK? Agora, eu vou encostar, dar um toquezinho de leve aqui no gate, com a ponta vermelha, ou seja, eu vou introduzir um pulso pra ele conduzir. Pronto, deu um pulso, agora eu vou encostar lá no anodo, olha, tá conduzindo, OK? Vou tirar. Agora eu vou dar um curto aqui nele, pra ele poder desarmar. Vamos lá, vou encostar a ponta preta no catodo, ponta vermelha no anodo, não conduz, ó, não conduz, OK? Aqui, ó, somente aqui no anodo, não conduz. Muito bem, agora eu vou dar só um toquezinho aqui no gate, dei um toquezinho no gate, agora eu vou lá no anodo, OK, conduzindo, OK? Então, basicamente, esse é o teste com multímetro, é bem simples, porém, você tem que tá atento a essa questão de que nem sempre você vai conseguir medir conforme a tensão do teu teste de diodo. Precisa ser um multímetro com um teste de diodo com uma tensão um pouquinho mais elevada, geralmente, dois e meio, três volts, entre dois, aqui eu tô usando dois volts, tá? Agora, é interessante utilizar nessa faixa, se for menos do que isso, pode ser que ele não dispare. Verificando também aqui no multitestador de componentes, no TC3, ele identifica alguns utilizadores, outros não, vamos vamos checar esse daqui, que é o TIC106, vou colocar aqui na posição, TIC106, OK, eu vou dar OK, tá? Testando, OK, identificou, identificou aqui como o TIRSTOR, o anodo no pino um, o catodo no pino dois, o gate no pino três, ainda detectou aqui a tensão direta dele de zero vírgula sessenta e quatro volts ao conduzir e a tensão de disparo de zero setenta e cinco, ele conseguiu disparar aqui com zero setenta e cinco nesse medidor, OK? Bom, aqui identificou, alguns modelos identificam, outros não, vai depender muito do modelo. TIC106, que é um dos mais conhecidos, esse aqui é um TIC106A, se ele é um cento seis A, ele é pra cem volts, tá? É esse primeiro aqui da série, OK, pessoal? Vamos fazer também uma aplicação prática aqui, uma aplicação interessante, que é um teste aqui pra gente simular o acendimento do LED com o TIC106, eu tenho aqui o TIC106, ó, um TIC106, um LED e um resistor limitador de correntes, tá? Eu vou ligar apenas direto aqui o o LED insere com o resistor e insere com o anodo do meu TIC106, tá? Aí ele vai tá chaveando pra ligar e desligar esse LED da seguinte forma, nós vamos conectar aqui no catodo o negativo da fonte, tá aqui, eu liguei o circuitinho, tá alimentado aqui pela fonte, a fonte vai tá gerando três volts e esse fiozinho aqui é o meu gate, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma simulação de acionar o gate e com apenas um pulso o LED vai ficar ligado direto e eu interrompendo a energia ele vai apagar. Então, vamos lá, vou ligar, vamos lá, liguei a fonte, vou pegar o gate e vou encostar aqui no mais VCC, pronto, ligou. Ligou, um toque só, ele permanece ligado, OK? Eu vou agora desconectar a fonte, ele apaga, vou lá novamente, dou um toque, ele liga, OK? Desconectei a fonte, ele apaga. Agora, olha só, ele é tão sensível que muitas vezes pode servir até como chave de toque, eu vou encostar o dedo aqui no gate, ó o que acontece. Ou seja, você pode fazer muita facilidade uma chave de toque aqui colocando o toque no gate, ligou, não vai desligar mais, né? Agora, tem que interromper aqui a corrente, interrompi a fonte, liguei de volta, ó, novamente, ó, só encostar o dedo aqui no terminal do gate, encostei, ligou. Aqui no lugar do LED, pessoal, você pode botar um relé. Ou seja, eu posso acionar uma grande carga ligada, claro, num relé, inclusive AC, a partir desse disparo, o que é muito usado, por exemplo, em circuito de alarme, você quer que o alarme dispare e que ele não pare de disparar a partir daquela invasão, daquele processo que disparou o alarme. Então, eu tenho o meu circuito lá desativado, aqui eu tenho algum tipo de sensor, o sensor disparou, o alarme dispara e não não desliga mais. A não ser que alguém vá lá e resete ele desligando a alimentação, tá? Ou por outros métodos de reset, por exemplo, abrindo aqui a carga, tirando a carga, ele vai também interromper. Então, uma aplicação bem bacana aí do SCR, inclusive como sensor de toque. Ligando aqui a fonte, ele apaga, ok? É isso aí, pessoal, o TIC106 é um componente extremamente utilizado, um SCR muito conhecido desde a década de setenta, oitenta, ele é muito utilizado em diversos projetos aí de controle de potência, tanto AC quanto DC, o TRIAC veio substituir parte da ação do SCR, principalmente no controle de potência AC, mas o SCR continua sendo muito utilizado em controle de alta potência, inclusive tem outras versões, o TIC106, a gente já sabe que é pra média tensão e média corrente. Agora, os de alta corrente, que são aqueles modelos bem grandes, controlam, por exemplo, soldas elétricas, equipamentos inversores e outros equipamentos de grande potência, o SCR ainda é muito utilizado, não obviamente o TIC106, que é pra projeto menor, mas pra uma eletrônica mais fina, uma eletrônica de média e baixa potência, ok? Mas isso não tira o mérito dele, já que ele foi participou e ainda participou de uma série de projetos aí, quem não lembra dos projetos aí das revistas de eletrônica dos anos oitenta, em que o TIC106 aparecia quando era SCR, era ele que aparecia na jogada. Dentro da família do TIC, tem também o TIC126, que tem algumas outras características um pouco superiores ao TIC106 e também é um SCR da mesma família. Um pouquinho mais caro também. Hoje o TIC106 é um componente relativamente barato e fácil de encontrar ainda no mercado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse novo capítulo aí dos componentes clássicos com o nosso SCR TIC106. Se gostaram aí do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.